Boa noite ouvintes, é com muita alegria que colocamos no ar a edição de número 104 do programa A Era da Luz. E hoje, uma vez mais, estamos aqui bastante emocionados, homenageando ao lar de Frei Luiz e sobretudo ao nosso eterno presidente Luiz da Rocha Lima. E vamos partilhar com todos vocês, ouvintes, essa bela missão de amor e afinidade espiritual. É impossível para nós falarmos de Luiz da Rocha Lima sem passarmos novamente por Frei Luiz. Eu diria almas no mínimo afins, almas gêmeas entrelaçadas em amor, sendo Frei Luiz o mentor espiritual de Luiz da Rocha Lima, nosso fundador. E em junho de 1872, nascia na região de Marinsfeld, antiga Prússia e atual Alemanha, Teodoro Henrique Henke. Mesmo perdendo pai, ainda pequeno, conseguiu concluir a escola primária aos 14 anos. O rapaz sonhava com um frade franciscano que trazia uma criança ao colo e visualizava uma terra longínqua. Em 1890, ingressou no colégio Saráfico de Hervelding, na Holanda, assumindo aí o espírito da ordem franciscana, caridade, simplicidade e humildade. Em maio de 1894, troca seu nome para Frater Aloysius, como noviço franciscano. Em 21 de junho, embarca para o Brasil aportando no Morro Argentina, na Bahia, em 10 de julho de 1894. E instala-se no convento de São Francisco para prosseguir os seus estudos. Contraiu febre amarela, beriberi, tuberculose, mas obteve a cura. Foi então para Olinda, em Recife, e finalmente Petrópolis, onde em 24 de fevereiro de 1900 foi ordenado sacerdote. Rezou então a sua primeira missa no dia 4 de março de 1900. E não seria essa uma coincidência na data também natalícia do nosso irmão querido, Carlos Vereza. Dando início então ao seu apostolado espiritual e material, em prol dos irmãos daquela cidade serrana do Rio de Janeiro. Adquiriu conhecimento sobre a flora brasileira, passando a indicar ervas como o capim-limão, o capim de Santo Antônio, e com a imposição de suas mãos, curava muitas dores de cabeça e amenizava vários outros males, várias outras doenças. Dos males, fossem eles físicos, espirituais, emocionais. E por este comportamento espiritualista, Frei Luís sofreu perseguições de seus superiores no convento e diversos atentados. Mas ele continuou praticando a caridade do pão e da palavra, cuidando-o de todos os que precisassem, pregando e praticando o amor, a humildade e a caridade. Até o dia 8 de abril de 1937, quando retorna à pátria espiritual. Dez anos depois, em 29 de junho de 1947, na residência de Luís da Rocha Lima, na presença da esposa e seis irmãos, Frei Luís deu sua primeira mensagem, dizendo, Deus Caritas Este, que significa, Deus é caridade. Frei Luís orientou Luís da Rocha Lima a construir um projeto do plano espiritual. Nossa finalidade é a construção de um lar para criancinhas órfãs desamparadas. E eu faço questão absoluta de repetir o que disse Frei Luís. Nossa finalidade é a construção de um lar para criancinhas órfãs desamparadas. Esta obra se acha estereotipada no espaço, tendo vocês e outros irmãos que virão integrar-se ao grupo, assumindo esta responsabilidade como resgate de suas dívidas passadas. Esperem e confiem em Deus. Vocês ainda verão realizada, pois ela está amparada pelo Pai e por Jesus. Por favor, Pabrito, a canção A Rocha Lima. Da Rocha Lima, nordestino de Alagoas, morador do subúrbio carioca, Luís da Rocha Lima, químico industrial, materializou com muito sofrimento e luta o seu sonho e o do seu mentor espiritual, Frei Luís. Em 1950, no Centro Espírita Irmãos de Frei Luís, o casal perderia suas horas de lazer, enviando cartas com pedido de apoio financeiro para a obra do educandário. Criaram, em 26 de fevereiro de 1960, a fábrica Vixóide, em Manguinhos, uma indústria a serviço das crianças, que depois foi fechada e reaberta na estrada da Boiuna, Jacarepaguá. Finalmente, no dia 20 de setembro de 1964, em um terreno com uma casa velha, inauguraram o primeiro educandário. O nosso querido Frei Luís orientou Luís da Rocha Lima, a esposa Astéria e os amigos, a fundar um grupo espírita de base cardecista para a prática da caridade material e espiritual. O educandário social, o lar de Frei Luís, transformou-se em uma minicidade do amor, que abrigaria crianças internas, semi-internas, creche, a casa de Felipe, abrigando idosos, e o grupo Meimei, cuidando de crianças especiais. E ainda em seu projeto e expansão, a assistência social, o ambulatório médico, a clínica dentária, o laboratório de análise, o dispensário de medicamentos e o hospital holístico para atender a população necessitada. Muitos recursos provêm da cantina, do bazar, do quiosque de flores e de doações, além dos nossos carnês. O coral de jovens que cantam e encantam como anjos, onde nasceu o grupo Esperança. O lar de Frei Luís possui como base de todo o trabalho salas de atendimento espiritual, cursos de doutrina espírita e de orientação mediúnica. Também fazem parte deste trabalho o Museu de Materializações, o Bosque Maria de Nazaré e a Escola de Evangelização São Francisco de Assis. É incontável o número de médios e voluntários que com boa vontade dedicam um pouco de seu tempo à prática da caridade material e espiritual. Luís da Rocha Lima, Astéria e seus colaboradores construíram esta imandade em bases sólidas e ecumênicas, unindo os ensinamentos do kardecismo, da Umbanda, do hinduísmo, do budismo, entre outros, concretizando um projeto plasmado no astral superior. Com tratamentos de passes, cirurgias espirituais, harmonização, desobsessão, materialização, tratamento à distância, preces e radiações, antigoécia, que significa antibruxaria, é um trabalho muito importante, uma das grandes bandeiras do lar de Frei Luís, que é antigoécia, significa antifeitiçaria, evangelização, entre outros, a minicidade do amor prossegue com caridade, simplicidade e humildade, auxiliando a educação do ser humano em sua reforma interior, neste planeta, ainda de provas e expiações. em 1995, Luís da Rocha Lima retornou à vida espiritual, assumindo a presidência do lar de Frei Luís, o doutor Luís Augusto de Queiroz, que foi substituído mais tarde pelo médico Ronaldo Luís Gazola e, posteriormente, por Helena Mussi Gazola e, hoje, por Wilson Pinto. Pablito, sobe o som, querido, traz pra gente o Coral Esperança e fiquem ligados, ouvintes, porque nós vamos contar pra vocês em detalhes essa emocionante história de amor tão real da qual todos nós temos a honra de fazer parte. Mas, meu querido Jorge, você dizia que começou o seu trabalho mediúnico junto a Luís da Rocha Lima com apenas 18 anos de idade. Sim, é verdade. Eu fui recebido nessa casa de luz por esse querido irmão e fui tanto eu como minha companheira a Deise queridinha a Deise que hoje está no espaço como verdadeiros filhos. Ele nos adotou espiritualmente nos ensinou os caminhos que deveríamos seguir e estivemos interruptamente ao lado dele cinco anos de apresentação. Ele sabia como conduzir os trabalhos espirituais e nos orientou como médios como deveríamos proceder daqui pra frente porque essa casa nos foi provado que além de Rocha Lima ao seu lado Frei Luiz seu protetor fidedigno o estava orientando e sempre que uma pessoa ingressasse como médium deveria passar pelo crivo de Frei Luiz. Frei Luiz seria a palavra final com o aceite se realmente o irmão estaria pronto para ingressar nesses trabalhos. Daí por diante passei a conhecer a mediunidade com Cristo passei a conhecer os ensinamentos porém ele conhecia tudo dentro do espiritismo cristão não havia discernimento ou diferença de qualquer religião para ele. Ele era ele era ecumênico ele era ecumênico e conhecia do espiritismo tudo aquilo porque eu digo a vocês espiritismo existe várias faces do espiritismo o cristão e outros que até magias negras como se defender dessas magias como fazer a Rocha Lima conhecia. E havia um trabalho já naquela época de desobsessão e contra a magia negra? Sim havia um trabalho no santuário de Américo dirigido por Luiz da Rocha Lima e seu médio Ivan que eu fazia parte juntamente com minha esposa e comandado pelo padre Isabel essas magias eram desmanchadas materializadas em alguidares com nome fotografia das pessoas envolvidas ou pertence dele depois destruídas através de serem incendiadas ou terradas nós fazíamos esse trabalho no santuário de Américo que ficava acima do santuário de materialização e Rocha Lima além disso conhecia todo tipo ele era comédico ele aceitava um espiritualista um bandista um budista ou seja lá qual for a religião até do candomblé existem ainda pessoas que estão dentro do centro que estão dentro dessa obra mas voltado o coração para os ensinamentos de Frei Luiz isso meus irmãos é uma dádiva que nós tivemos em nossa vida esse homem que nós louvamos como espírito hoje ajudou a materializar essa obra porque ela já existe na espiritualidade e Frei Luiz nos disse que vocês são todos egressos da inquisição são espíritos que praticaram crimes fofocas e encrencas que levaram muitas pessoas ao ao fogo a serem assassinadas então vocês tinham hoje a missão de reconduzir esses espíritos que vocês fizeram mal dentro dessa obra para um caminho do bem e assim ele nos deu a obrigatoriedade de manter as crianças órfãs que muitas vezes foi enviados por Cané seu pai ou sua mãe Maria da Paz espíritos que pessoas chegavam com as crianças e diziam olha uma senhora assim assim me mandou que procurasse Luiz da Rocha Lima nada mais era do que a mãe de Rocha Lima já falecida Maria da Paz vítima naquela época falecida por magia negra que mandava essas crianças então nossa obrigação Frei Luiz nos disse irmãos vocês tem dentro dessa obra o karma de poderem se elevar através do tratamento do ensinamento da conduta moral cívica e religiosa dessas crianças e aí sim vocês poderão vocês poderão lapidar suas almas e chegarem a um caminho de luz na eternidade ô Jorge um dado importante é que graças a Deus eu cheguei a presenciar é o amor dele era o amor dele é porque ele está vivo o amor dele pelas crianças porque é fundamental que se diga que centro espírita é um nome que vem também mas começa-se por educandário social lá de Frei Luiz porque essas crianças como você acabou de dizer tudo passava pelo crivo de Luiz da Rocha Lima então cada criança era verificada com todo respeito espiritualmente para saber da relação daquela criança com o grupo e o critério para que aquelas crianças fossem habitar o lar de Frei Luiz era o critério de miséria absoluta eram pessoas da assistência social que em geral lamentavelmente sempre em comunidades extremamente pobres e carentes e essas crianças então em geral não tinham família não tinham pai não tinham mãe e lá ficavam no lar de Frei Luiz era isso mesmo Jorge? exatamente eram tratados como filhos do lar de Frei Luiz lá eles estudavam se alimentavam dormiam estudavam em escolas técnicas que nós tínhamos convênio com SESC e SENAC para dar uma formação profissional para cada um depois eles iriam servir o exército e de lá seguiriam sua vida a caridade é essa ele vai entregar na mão de cada filho a arma para que ele possa se defender eu queria Jorge que você nos desse uma explanação nós temos lá com certeza mais de quase 15 salas me parece a sala 3 é uma sala que tem uma característica de desobsessão de fazer de fazer a atração e fazer a desobsessão inclusive eu lembro de vários casos de pessoas que chegavam com indicação para serem internadas em manicômios em clínicas psiquiátricas e que na sala 3 elas passavam por um processo de atração e desobsessão e saiam de lá curadas você poderia nos explicar um pouco mais como funciona esse tipo de trabalho? sim a obsessão é uma perseguição espiritual que cada pessoa tem ou seja pelo requinte dos passados ou perseguição do passado ou do presente de espíritos que querem atrapalhar o caminho de cada filho Frei Luiz nos foi muito claro de separar a caridade dizendo que nós deveríamos doutrinar esse espírito que hoje estava fazendo mal para que ele passasse para a esfera de um trabalhador da casa e é isso que nós fazemos retiramos através dessa atração ou choque da matéria e depois eles são encaminhados pelos espíritos comandados por entidades como padre Isabel como Leonardo para a espiritualidade e lá nos é feito a doutrina o conhecimento de que eles não pertencem mais àquele corpo e que o mal nunca vai vencer o bem que eles se doutrine e se venham como trabalhadores do bem a sala 3 é uma sala que sempre lutou eu por exemplo estive 38 anos direto naquela sala na época do nosso querido irmão que chefiava antecessor do nosso irmão Agenor e depois me retirei para outra sala mas voltei para lá com muito prazer e satisfação porque estamos vendo que caridade é feita em qualquer lugar porque o bem tem que prevalecer e Frei Luiz está conosco e Rocha Lima principalmente eu como filho de Rocha Lima que eu considero meu pai espiritual jamais me conduzirei diferente daquilo que ele me ensinou sobretudo disciplina moral elevada sinceridade nos trabalhos principalmente sinceridade para que nossos protetores nossos mentores possam nos receber bem dos trabalhos de cada dia amém Jorge muito obrigada você hoje está espiritualmente enriquecendo muito nosso programa muito e a gente te agradece com imenso carinho antes do Vereza continuar me veio uma lembrança muito querida também do Rocha Lima quando todas aquelas crianças que ali aportavam quando todas aquelas crianças que ali chegavam desamparadas em estado supremo de orfandade em estado supremo de orfandade e as pessoas a ele se dirigiam dizendo coitadinhos não tem pai não tem mãe são órfãos ele sorrindo dizia agora não são mais eles eles têm a todos nós somos e seremos então os pais e as mães dessas crianças inclusive uma dessas crianças a nossa querida Deise que veio se tornar depois a sua esposa é uma dessas filhas a qual eu estou me referindo e também muito emocionada quero dizer que quis o destino que se cruzassem os caminhos do químico industrial Luiz da Rocha Lima e do franciscano Frei Luiz e o nosso Vereza vai dizer o que aconteceu com esse encontro é com o encontro dos dois em uma reunião espírita em 1947 quando o Frade desencarnado há 10 anos comunicaria que a missão principal de Rocha Lima seria criar um grupo cardecista mas ecumênico para ajudar crianças carentes e órfãs e se desenvolveria na cidade do Rio de Janeiro um maravilhoso trabalho social e de cura nordestino nordestino de Alagoas voz grave morador do subúrbio carioca Rocha Lima materializou com muito sofrimento e luta o seu sonho e do seu mentor espiritual Frei Luiz Frade Alemão que radicado na cidade de Petrópolis na região serrana do Rio de Janeiro na primeira metade do século XX notabilizou-se por sua dedicação à caridade construído em um terreno de 92 mil metros quadrados no bairro de Jacarepaguá o educandário Lar de Frei Luiz se transformaria na virada dos séculos XX e XXI na prova viva da força de um homem humilde e perseverante em prol do benefício e do amor ao próximo com suas sessões semanais para o tratamento de doenças frequentado por milhares de pessoas de diferentes níveis sociais obtendo repercussão nacional e internacional com matérias e mais matérias na mídia e a visita de pesquisadores de vários e vários países o lar angariava recursos para manter 200 crianças à época e 25 idosos mas ao deixar este mundo material em 23 de outubro de 1995 aos 94 anos Rocha Lima alegou muito mais que reuniões ecumênicas de base kardecista que ao mesclar ensinamentos do espiritismo da umbanda do hinduísmo e do budismo entre outros produzem fenômenos sublimes como a materialização de objetos e de pessoas e de espíritos desencarnados ele ensinou que a construção de uma sociedade justa depende antes de tudo da solidariedade e do investimento no futuro das crianças dando-lhes base educacional e profissional em que pese as reuniões luminárias promovidas no lar com a cura até mesmo dos doentes terminais o químico e seus colaboradores mais diretos sempre lutaram muito para manter acesa essa chama do amor universal desde o início da caminhada do grupo no final dos anos 40 quando menos de 10 pessoas participavam dos encontros os sacrifícios foram enormes em um dos seus livros forças do espírito rocha lima relembra quando para não deixar esmorecer sim para não deixar esmorecer o entusiasmo pela construção de um educandário para crianças de um educandário para crianças decidiu então criar um livro de ouro para coletar contribuições para a construção de sua sede ele notava então que não obstante todo esse maior interesse dos irmãos do grupo pelos trabalhos do centro espiritual não havia entusiasmo de alguns deles pela construção de um lar dedicado às crianças mas no entanto desde uma das primeiras sessões espíritas no início do grupo em 29 de junho de 1947 com apenas sete pessoas sete pessoas ficou claro que sua missão básica era de ajuda à infância desamparada os trabalhos espirituais serviriam apenas como apoio para se angariar em recursos e outros tipos de assistência para as crianças em mensagem psicografada pelo médium Honório Maciel o próprio Frei Luiz anunciava nossa finalidade é a construção de um lar para criancinhas órfãs desamparadas esta obra já se acha estereotipada no espaço tendo vocês e outros irmãos que virão integrar-se ao grupo assumido esta grande responsabilidade de realizá-la como resgate de suas dívidas passadas esperem e confiem em Deus vocês ainda verão tudo isto sendo realizado porque esta obra está amparada pelo Pai e por Jesus e por Maria de Nazaré curiosamente o escolhido para cuidar de crianças carentes não teve filhos naturais é impressionante a sincronicidade o escolhido para cuidar de crianças carentes não teve filhos naturais casado desde 1926 com Astéria da Rocha Lima que desencarnaria aos 76 anos de idade Luiz da Rocha Lima encontraria na mulher o apoio necessário para a construção do seu projeto maior de vida não exigia compensações não experimentava ciúmes não era exclusivista rogava somente a felicidade do objeto amado com a qual se satisfazia era mansa como as pombas e prudente como as serpentes sempre leal sincera amorosa comedida e possuidora de um autodomínio gigantesco isso escreveu ele após o seu desencarne em 14 de janeiro de 1982 em decorrência de problemas circulatórios no livro Memórias de um presidente de trabalhos entre nós entre nós dois existia como elo inquebrável a amizade e a gratidão eu a assisti em todos os momentos e por empatia recebi todas as suas aflições os dois que se tratavam cariosamente como Luiz e Astéria não puderam ter filhos mas mesmo antes de adotar uma imensa família de crianças e de velhinhos sempre deram provas de que tinham no coração um sincero amor de pais extremamente amorosos e dedicados mas assim eu tenho reparado textos belíssimos intuídos e inspirados da nossa querida Diana e ela trouxe hoje um que eu gostaria que ela lesse em homenagem a homenagem que estamos humildemente fazendo ao doutor Luiz da Rocha Lima recomeçar voltei com a sensação de nunca ter saído trouxe nos ombros todos os rostos debruçados as lágrimas agora são das lembranças provas de que amizade e confiança nunca terminam em ponto final a cada vírgula novas frases e que frases respirei o ar das montanhas e ainda tenho as dunas grudadas em meu cabelo quanta beleza meu Deus Deus nosso por que invejar as sandálias dos outros se é descalço que se aprende a dar valor a terra sozinho não sou nada sou grão apenas grão numa noite nossa senhora me olhava e creio que ela dizia levante esta cabeça meu filho escute a voz que quer ser escutada quando caminho meus amigos quanto caminho cada curva uma lição de vida para a vida coisa que não tem em livro de cabeceira e nenhum poeta conseguirá datilografar pura psicografia visual já olharam o céu hoje o céu daqui é o mesmo que o de lá o que o de Judas perdeu as botas o mesmo céu prova que Deus está da mesma forma para todos mesmo sendo aqui dia e acolá noite e as línguas meus amigos cada sotaque que ficou gravado no quadro neurológico as modas são diferentes os andares mais o ar já respirou fundo hoje e agradecer agradeceu agradeceu ao levantar nesta manhã e ter a oportunidade de recomeçar escute esse coração que vos fala ao pé do ouvido juro que não irá gritar Deus habita em nosso ser cada tropeço que mais parecem icebergs tudo não passa de agulhas aos olhos do pai recomeçar respirar caminhar unir unir grãos muitos deles e orar pelas almas perdidas para que estas encontrem a luz do pai alma eu alma você alma o amigo já sentou à beira do rio entenderá o que falo quando olhar os cardumes essa vida é passageira meus amigos em mais tempo menos tempo nos reencontramos em outras e não sabemos como será não vamos decifrar o presente para construir o futuro viva viva como a criança que vem ao mundo com uma missão e de nada sabe a não ser a hora que a fome bate e o leite de sua mãe é a fonte de sossego durmo o quanto for preciso para que o dia seja sempre o melhor a cada novo dia estamos aqui permitidos por Deus neste encontro onde cada um transmite uma luz tão intensa quanto aos raios do sol sol já viu o sol lá fora hoje recomeçar quantas vezes preciso for e o melhor e o melhor é sempre recomeçar de onde tudo parou fé força união luz sabedoria e para a última sempre porque o que os sábios ensinam não estão nos livros nem nas cartas está no permitir viver voltamos é nasce uma poeta sem dúvida altamente inspirada e que Deus te proteja e te abençoe daiana impressionante são textos de imagens belíssimas obrigado daiana você vê né Márcia é nas sessões nas reuniões eu acho bonito isso você tem um ponto que é aberto entre aspas por acaso mas além do ponto ser comentado acho tão bonito por exemplo quando é dito um poema que aparentemente não possa ter nada a ver com o ponto escolhido um poema uma crônica enfim textos que sejam a favor da paz e da luz enriquecem e abrem um leque imenso para o público presente e para o público desencarnado que a doutrina não é ela não é fechada porque tudo que é extremamente fechado e ortodoxo em excesso apodrece com certeza fenece com certeza há que haver esse intercâmbio de mensagens não importa se essas mensagens foram escritas por um ateu por um cético por um agnóstico por um maçom por um budista por um hinduista mas que sejam a favor do bom combate como dizia Paulo que sejam a favor da paz da luz do esclarecimento isso enriquece as reuniões e acabamos de ouvir agora um texto belíssimo e completamente dentro e completamente dentro da homenagem modesta que estamos tentando fazer ao nosso querido Rocha Lima por favor Fátima de Braz de Pina pergunta se no lar de Frei Luiz nós fazemos tratamento espiritual à distância e cirurgia à distância Jorge responde a nossa querida Fátima por favor sim fazemos tratamento à distância e cirurgias à distância ok aí basta Fátima que você se inscreva pode se inscrever pelo site entrando pela internet Alfred Luiz ou tendo alguém que possa ir até lá para pegar as orientações e a forma de preparo tudo isso acredito que para você o mais fácil seja pelo site expedito de bom sucesso recebi aqui o seu acróstico muito bonito muito obrigado um beijinho para você está na nossa irradiação Solange Gerard da Silva está na escuta do programa adorando e desejando melhoras para você vereza querido muito obrigado Solange Daniel de Brito pedindo irradiação Janira Coelho Lopes também na irradiação Márcia Cristina Francisca Chave Osmar Cardoso todos estão na irradiação conosco e gostando bastante do programa Rita de Cássia Martins também na irradiação Neuzedina Pereira Testa Valdir Jorge Arede Mário Carda Regina Penholato que reside em Vilha Velha no Espírito Santo todos conosco aqui em irradiação Zuleika Joaquim Maria Imaculada Braga Maria de Lourdes Vilhena Lages Érica Nádia Brandão Priscila Ribeiro Alves Tânia Regina Iara de Araújo Lucie Lopes Iara Braga Faisal Lícia Maria dos Santos Nunes Fátima Regina da Silva Guilherme da Silva Juliane da Silva Niedo e outros mais cento e poucos nomes que estão com a Ana Paula e nós não vamos ler agora e acho que precisamos chamar comercial é isso Pablito temos um ouvinte na linha coloca por favor no ar Alô Alô Pablito pode jogar filho aqui pro estúdio Tá na linha Márcia Boa noite é o Osmarzinho Isso tudo bem Tudo bem querido Graças a Deus Eu tenho uma escrita aqui pra passar pra vocês Fala um pouquinho mais perto do telefone querido Osmar e longe do rádio pra andar Consegue me ouvir? Melhorou? Muito, muito, muito Obrigado Eu tenho uma escrita aqui pra passar pra vocês Passa a sua mensagem Pode passar meu irmão Luiz da Rocha Lima Linda Minicidade do Amor Construístes Unindo a escola cristã e a espírita E mantando a boiona querida zumbido for o início da comunicação determinando a edificação sublime Antigo desejo dos irmãos franciscanos Reforçado reforçado pelo amigo Frei Luiz o grande mentor da obra comportando crianças idosos carentes do corpo e da alma honrando os ensinamentos à luz do evangelho aplicando a intuição em forma de caridade luta luta dos irmãos Piccoloto Gasola Arquimedes Ivante Castro na identificação dos verdadeiros espíritas modificando os inimigos da inquisição em almas afins e nucleadas do amor universal assina a mensagem Deise Miguel Oh rapaz a esposa do nosso querido entrevistado de honra meu estimado irmão e amigo Jorge Adib Miguel Osmarzinho mais uma vez a gente agradece muito a você e essa tua bendita mediunidade sensibilidade vamos agradecer a nossa Deizinha e agradecemos e homenageamos a nossa querida Deise e mais do que confirmada a presença espiritual dela que entre nós desde o início do programa aliás ela veio conosco hoje no carro até aqui muito obrigado Osmar que Deus te abençoe a gente sabe que você está aqui conosco para você também meu irmão nós te amamos muito antes de chamarmos o comercial e se estamos falando dos filhos queridos de Rocha Lima e falando da Deise enquanto nosso amado Jorge Dib recupera emoção a gente quer lembrar daqueles primeiros recém-nascidos adotados pelo casal quem foram vereza Maria Helena dos Santos Alves da Cunha a Marilene foi adotada pelo casal na verdade na verdade era sobrinha de Astéria filha de sua irmã Carlota Freitas dos Santos o pai de Marilene porém morreu quando ela tinha meses de vida aspas então Rocha Lima achou por bem nós virmos morar com ele para me educar para ajudar minha mãe na minha criação fecha aspas diz ela demonstrando eterna gratidão apesar de uma vida apertada Rocha Lima acabaria adotando uma grande família foram morar com o casal não só Marilene mas outros quatro irmãos de Astéria Carlota Helena Renato e Zeca abre aspas ele carregou a família da mulher a tiracolo fecha aspas enfatiza Marilene que tratava Rocha Lima como padrinho e a continuidade disso nós vamos ver depois dos comerciais ainda no último bloco fiquem ligados ouvintes muito obrigada Frei Luiz muito obrigada Rocha Lima e toda essa falange de amor Pablito os nossos comerciais por favor a gente está a cinco minutos né Pablito do término do programa e eu ia dizer pra vocês eu ia contar pra vocês o que que a Marilene tão emocionada recordando o pai adotivo Luiz da Rocha Lima ela citava nos seus mais sinceros sentimentos mas nós acabamos por concluir que espíritos tão queridos e iluminados como Luiz da Rocha Lima ficarão conosco ele toda essa falange bendita do Frei Luiz e mais o programa porque um programa é pouco para essa homenagem muito pouco então vocês fiquem ligados com a gente que na semana que vem nós contaremos ainda mais algumas passagens tanto da vida de Luiz da Rocha Lima como de Frei Luiz e dessas memórias inesquecíveis do nosso educandário amado que traz como atividade mater no seu nascedor o compromisso o compromisso com as criancinhas desamparadas com os órfãos e com os idosos e que venham a nós todas essas criancinhas o Vereza vai dar uma boa noite para vocês o Jorge Dib vai dar uma boa noite para vocês e logo em seguida eu gostaria de também com mais uma faixa do C2